Olha só, daqui a pouquinho não. Então, a próxima luta já é a final do GP. Então, vocês que estão acompanhando aí a nossa transmissão, a luta será entre Diego Sagaz, da Taiscu, barra Goistin, versus João Esquilo Antunes, da equipe Demolição. E o seu adversário, Vinícius Scarface, já foi convocado para comparecer ao ringue pelo anáucer oficial Tom Munoz. Quem é um pouco mais antigo, assim como eu, da década de 70, sabe que esse apelido aqui do Vinícius Scarface, Scarface foi um filme do Al Patino da década de 70. Quem gosta desses times mais antigos, não pode perder. Oh, lindo! E o seu adversário, Doutor Ademiru. E o seu adversário, Doutor Ademiru. Vamos lá. Uma desativa de rodinhas até o início do ano Crançado, de 25 milion ASH. Vamos lá meus amigos Vocês estão acompanhando Começa o combate E os dois já começam chutando baixo Os dois já começam chutando baixo Detalhes nas luvas em azul para Douglas Mena Ele está com shorts preto Com shorts roxo Vinicius Scarface Detalhes nas luvas em vermelho Vem testando uma canela do outro E o queixo também viu Os dois são fortes Categoria até 64kg Os caras estão Na ponta dos cascos E trocação franca entre os dois Consegue dar um low kick Mas ele perde o equilíbrio e cai O Vinicius Scarface Que consegue conectar Alguns jabs e diretos Ali no rosto Do Douglas Mena Que já começa a caminhar um pouco para trás Vinicius Scarface vem dominando O centro do ringue Que chute na região da linha de costela Bem aplicado por Douglas Mais um chute baixo Tenta responder Douglas Jab direto Entrou o diretaço agora Mas foi muito bem observido por Douglas Tenta responder Vai dando chute Vai dando chute Humm Entrou outro direto Ele está mirando Ele está mirando o nocaute Já está piscando duro o Douglas Recebe um chute alto Não teve muita contundência Entrou outro cruzadaço E isso vai minando Isso vai minando Douglas vem caminhando para trás Tenta um cruzado de direita Um jab de esquerda Entrou e entrou bonito Minha nossa Balançou demais agora O Vinicius Scarface Douglas Mena Com uma poderosa mão Entrou outra Agora de esquerda Meu amigo Segura aí Você que está acompanhando a nossa programação Minha nossa senhora Que luta foi essa gente Uma reação do Douglas agora Primeiro com um direto De direita Depois entrou uma de esquerda Entra agora um giratório Mas é bem defendido Pelo Scarface Que já abriu a boca E já está respirando pela boca Tenta agora Entrar na luta de novo Com uma joelhada Mas ela não pega de jeito Douglas Mena Consegue esquivar Entra a joelhada lateral Minha nossa Que reviravolta A coxa Na parte de trás Da coxa esquerda Do Douglas Já está toda marcada Mas também a coxa Para o lado de dentro Do Scarface também Tenta um jab direto agora Mas parece que ganhou agora A distância da luta O Mena Já não está recebendo mais Aqueles golpes Direto de encontro Parou 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 Soa o round Para mim podia ter Mais uns 3, 4 minutos De luta Que eu nem vi Passar esses 3 minutos agora Rato Sua análise nota Um começou muito bem Aí no meio do caminho Que parecia estar bem Pegou tudo mal Pegou tudo mal E agora O que que faz? Me pareceu que a luta Está aberta O começo realmente Parecia que ia ter vantagem Para um lado Lutão Com um pouco de vantagem Para um lado No meio Para o final Deu uma reviravolta E igualou Eu acredito que essa luta Não chega ao fim Mas ela está totalmente aberta Sandribas Agora Edson Parece que A luta estava se caminhando Realmente Para um resultado De repente O Mena Entrou com um cruzadaço De esquerda Meu amigo Ele quase Levou ao knockdown Quase levou ao nocaute O seu adversário Então assim Não pode nem piscar Nessa luta Né meu irmão? Sem dúvidas O Scarface estava Controlando a luta E até Quando entrou A mão do Mena Até comentei com o Rato Daria até Para o árbitro Abrir contagem Para interferir ali E seria um estrago maior Ainda para o round Do Scarface Para mim O Scarface se perdeu Mas se ele se recuperou Bem nesse minuto E a gente vai começar A perceber isso agora Ele ainda consegue Ter uma Aí ó Olha aí Entra um diretaço Mas É aquela coisa Bateu e subiu O Mena absorveu E absorveu muito bem É um cara muito forte Né bicho Ele levantou o braço Ali agora Para mostrar para o juiz Que está tudo ok O bicho é forte demais Minha nossa Toma outro chute A perna já vai ficando Marcada a perna do Mena Parece que perdeu Um pouco a distância agora Consegue encontrar A distância ideal Agora Scarface Entrou uma esquerda Agora que deu uma balançada No Mena Esse Mena aguenta Porrada hein bicho Minha nossa Entrou também Um jab direto Uma ajoelhada Mena vem recebendo Scarface Consegue entrar Com uma ajoelhada Levou o Mena Para os Para aí Rapaz Levou o Mena Para a lona E é fim De combate Vitória De Vinícius Scarface No segundo round O rato Você falou Você falou que não ia chegar No fim Mas não chegou No fim Nem do segundo Eu pensei que até Podia ir para o terceiro Mas não teve chance Não meu amigo Os caras voltaram Para decidir E o Scarface Conseguiu Conectar Algumas mãos Mas acho que Essa ajoelhada Acho que foi Foi o golpe De misericórdia É exatamente Ele veio Para Veio com sangue No olho Como diz Rapaz Veio determinado Mas desde o começo Deu para ver Que ambos Queriam a vitória Tem uma informação Que chegou a nós Aqui Que não chegou Até a nossa mesa Nós vimos aqui Que o Scarface Entrou com um ponto A menos Então talvez Por isso Ele veio Mordendo Porque ele sabe Começar uma luta Perdendo Nunca é bom E o menino Veio para ganhar E pela movimentação Dele ali Edson Acho que ele faria Mais um round Tranquilamente Que luta Irmão Belíssima luta E realmente A Thalita Estava praticamente Conversando com a gente Nos comentários Passou essa informação Do Scarface A gente não tinha Da organização Mas Só deixando claro Que a Thalita mesmo Ela deu aquela Leve cornetada Falando que A luta não estava Em aberto Porque o Scarface Dependia do Do nocaute E na pontuação Estava muito difícil Porque ele já vinha Com pontuação a menos Perder o primeiro round Só que quando a gente Menciona a luta Em aberto Muito mais é A condição do atleta Em si Do que o resultado Da luta Porque o Scarface Apesar de sair perdendo O primeiro round Ele ainda estava inteiro Ele ainda estava bem Fisicamente Então a luta Estava aberta Nesse sentido Ele podia vir ainda E se recuperar E se recuperar Na luta Na questão de pontuação É muito relativo Porque ele conseguiu Por exemplo Dois knockdown Então se o Atleta Levanta e vai Para o terceiro round Ele já está em vantagem Então a luta Estava em aberto E eu não errei não Mas belíssima luta Do Scarface Segunda vitória Dele no Spartans É um menino Muito bom Bate muito duro Né Rato A gente viu Ele tem um grande Poder de knockout E desde o começo Ele apresentou Isso muito bem O Rato Espera aí Que eu já vou pegar A sua opinião Deixa só o Tom Munhoz Anunciar lá pra nós O vencedor da luta E você já fala Próximo dia